De acordo com a Lei Complementar Estadual 055-2001, Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Roraima, é correto afirmar que o Departamento de Operações Especiais, órgão diretamente subordinado ao Delegado-Geral de Polícia Civil, dirigido por Delegado de Polícia Civil de Carreira, responsável por dirigir e, coordenar as atividades das Delegacias de Polícia Judiciária Civil do Estado de Roraima subordinadas a esse departamento, têm em sua estrutura básica, além das Delegacias, o núcleo de armas, munições e explosivos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Arte 19c, o Departamento de Operações Especiais, órgão diretamente subordinado ao Delegado-Geral de Polícia Civil, dirigido por Delegado de Polícia Civil de Carreira, responsável por dirigir e coordenar as atividades das Delegacias de Polícia Judiciária Civil do Estado de Roraima subordinadas a esse departamento, têm em sua estrutura básica, além das Delegacias, o núcleo de armas, munições e explosivos.